E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom gente, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no FIFA 17, continuando a nossa carreira com o Manchester United. E bom gente, vamos aí para o primeiro jogo do dia, a gente vai ter Gerdar, Merrick e Baila, Porteiluk, Sean, no meio de campo, Renato Sanchez, Chris Eriks, Marco Asensio, Douglas Costa e Marco Reus, lá na frente, Harry Kane, esse é o nosso time, aí para encarar a equipe do Stoke City, o nosso primeiro jogo do dia. Vocês vão ver aí que Nelson Semedo, Torghazard e Paul Pogba estão de fora da equipe por conta de contusão, não estão disponíveis. Então, a gente está sem o Pogba e o Notre Dame principal e a gente vai começar o primeiro jogo do dia. E antes de começar o jogo, eu queria falar para vocês aí que eu estou com um canal secundário, um novo canal aí no YouTube, o link dele está aí na descrição, o canal onde eu vou postar os meus jogos que não são de esportes, vou tirar os jogos que não são focados aí no esporte e o canal do Manager Muma para poder ficar mais bonitinho, mais organizado aí para vocês. Então, vamos começar o jogo, vocês vão ver aí o destaque para a segunda partida que a gente vai ter, que é Manchester e Roma. E a gente recupera a bola aí no ataque, na nossa primeira investida ofensiva. Harry Kane protege, ele gira, rolou, boa bola para o Axe e dominou, bateu de longe! E ela passou ali com veneno, passou à direita do goleirão. E aí vem mais Manchester, Harry Kane rola no meio, boa bola, Renato Sanges, Eriksen abriu para o Douglas Costa, o cruzamento, o Munir sacortou, ela sobrou para o Marco Ascenso, de longe ele bateu! E aí a bola caiu para fazer a defesa do goleirão Butlan, nosso time começa com vontade na partida. E aí vem mais Manchester, a gente está insistindo aí no ataque, aqui, Damian, ele girou, rolou aqui no meio, e aí o juizão encerrou a parada, final do primeiro tempo, placar parcial, de 0 a 0, 0 para o Manchester United, 0 para o Stoke City, jogo aí muito truncado, o Stoke City, uma equipe que veio para jogar pelo empate, se fechou todo no campo de defesa. Só que aí eles começam a sair um pouquinho mais no segundo tempo, Afelay faz a jogada, vem levando, escapou do segundo, Ainda o holandês, tocou para o Willem, o Willem rolou para o Walters, ele bateu o David Egea, fazendo uma ótima defesa, mandando para fora, lance perigoso, vamos ver um replay de novo, a finalização ali do Willem, e a bela defesa de David Egea, do nosso goleirão, ele comemora aí que conseguiu salvar o gol do United. E aí vem o nosso time agora na resposta, Eriks na cobrança, Butlan socou, Baile, tocou para o Renato Sanches, tocou para o Kane, protegeu, tirou, arrumou espaço, ele bateu, e ela passou perto. Linda a finalização de perna canhota ali do Harry Kane, eu só não vejo um replay, chutou bonito o goleirão, Butlan cobriu ali todo o gol e a bola acabou passando para fora. E aí vem mais Manchester, look shot, tocou no meio, Marco Asensio segurou, girou ainda ele, procura alguém, linda jogada do Asensio, tocou no Harry Kane, ele protege, muita gente atrás, ele girou, bateu e está lá! Gol! Do Manchester United, é de Harry Kane, é o nome dele, é o nosso centro avante, ele faz o gol, numa linda finalização, um vejo lá no replay, olha só, protegeu ali o Harry Kane, girou, finalizou, girou em cima do Moniesa, finalizou sem chance dessa vez para o Butlan, e o Manchester United abre o placar, 1 a 0, gol importante, gol aí comemora o manager Muma, comemora bastante, o gol aí fundamental para as pretensões do nosso time no campeonato, Harry Kane, camisa 9, seu primeiro gol inclusive no campeonato inglês, a gente abre o placar, 1 para o United, 0 para o Stoke City, e aí vai ter mudança, vai sair o Harry Kane e o Marco Reus, vão entrar Marcos Rashford e Anthony Martial, e a gente vai rever, é claro, o gol do Harry Kane, somente no finalização ao Butlan, ainda tentou se esticar, mas o chute foi muito forte, não deu aí para o goleirão do Stoke City. Então agora, 1 a 0, os nossos dois jogadores vão saindo, aí realmente porque se movimentam bastante, acabam se cansando mais, e entraram aí os nossos jogadores na equipe. E a gente vem para cima, mesmo assim que continua na pressão, bola chega no Marcial, com o Darmian, faz o cruzamento, Douglas Costa tentou finalizar de direita, foi um lance difícil, ele tentou surpreender todo mundo, porque o que se esperava era que ele dominasse a bola, e tentasse para cima do zagueirão, ele tentou surpreender, pegar de direita, mas aí pegou muito mal a bola, ela subiu demais, foi para fora, tirou de meta, e aí vai mexer, vai entrar o Shaquiri, vai mexer na equipe do Stoke City, Sheridan e Shaquiri, vai entrando aí na equipe de visitante. E a gente também vai mudar, pessoal, vai sair aí o Marcos, vai sair Douglas Costa, vai entrar o Max Maier, é a nossa terceira alteração aí nessa partida, terceira e última alteração no jogo, vamos ver como é que o time aí vai se portar agora, faltando um pouquinho mais de 7 minutos. E aí vem a equipe do Stoke tentando buscar o empate de forma desesperada, embula, faz o cruzamento, Luke Shaw travou ali, Davi De Gea ficou com ela, lance perigoso ali, o nosso goleirão ficou com ela. E a gente pula já para o final do jogo, o Marcel tentou sair jogando, o Manchester United se fecha, o time deles já estava indo para cima, mas aí o passe foi mal feito, Shaquiri ganhou ali do Darmian, mas aí o Jusão encerrou a parada, final de jogo, vitória do Manchester United, vitória importante, 1x0 contra um adversário enjoado, um adversário que dá trabalho mesmo, mas agora é águas passadas, vamos para o segundo jogo do dia, a gente vai encarar a equipe da Roma, a gente vai direto, aí porque eu esqueci de colocar as escalações no início da partida, então a gente vai mostrar as escalações para vocês agora, enquanto vocês veem a situação do grupo, o grupo já decidido, com um empate, a gente garante a classificação em primeiro lugar, a Roma já não tem como fazer mais nada no campeonato, e por isso para essa partida, eu coloquei o nosso time em reserva aí mesmo, o nosso time em reserva, resolve poupar os principais jogadores, porque a gente vai ter jogo na sequência pelo campeonato inglês, que a gente está na perseguição do Chelsea, então eu poupei, daqui a pouco vocês vão ver a nossa equipe, eu vou passar a escalação para vocês, vocês vão ver que o nosso time é o nosso time em reserva, poupado aí para encarar a equipe da Roma, o jogo é no estádio olímpico, a gente vai de Donnarumma, Valencia, Diop, Phil Jones e Gaiá, no meio de campo, Ryan Steiger, Jesse Lingard, Wayne Rooney, Max Meyer e Anthony Marcial no ataque, Marcos Rashford, esse é o nosso time aí para encarar a equipe da Roma, e aí começa o jogo no estádio olímpico, e aí começa com a gente indo para cima, com o Wayne Rooney, tocando para o Jesse Lingard, conseguiu fazer o passe, Marcos Rashford girou, bateu, e o Alisson fez uma bela defesa aí, goleirão brasileiro, da seleção brasileira, também da equipe da Roma, não sei se ele fica para a próxima temporada, estão falando que talvez ele deve sair, e aí faz uma boa defesa, e mandou para fora o goleirão Alisson, e aí vamos lá para esse escanteio, então agora, com o Wayne Rooney, faz a cobrança, vem no primeiro pau, o toque ali do Jop, tentou pegar de primeira, a bola acabou indo para fora, um vejão no replay, só o cruzamento, finalização do Jop, e a bola acabou indo caprichosamente para fora, e o manager Buma lamenta, que esse gol, aí que a gente perdeu mais uma boa oportunidade, e aí vem, mais Manchester, a gente domina a partida, Schoensteiger, Marcos Rashford, vem levando ela, já está dentro da área, brecou, procura alguém, tem calma, faz levantamento, linda bola, Marcial, o Alisson defendeu, linda jogada ofensiva, do Manchester United, cruzamento, e o Marcial testou firme, e aí méritos totais, aí para a defesa do Alisson, fazendo outra linda defesa, mandando para fora aí, o goleirão da equipe da casa, e aí a gente vai para o escanteio, então vamos lá, o Henry na cobrança, a bola vem aberta, desvio de cabeça, e o Alisson de novo defendeu, outra bela defesa do goleiro brasileiro, só que aí vem mais Manchester, Valencia girou, e escapou, bateu, aí se precipitou um pouco, o tio Marcial entrando, e resolveu finalizar, e o Alisson, tranquilo, segurou ela, e aí a gente pula para o final do primeiro tempo, Max Maier, abriu aqui com o Marcial, Antônio Valencia, tocou ali no Lingard, Lingard faz o cruzamento, parei, desdominou, cortou errado, o Max Maier tentou fazer a jogada, Leandro Castanho desarmou, e aí o Juizão encerrou a parada, pessoal, final do primeiro tempo, placar parcial de 0x0, 0 para a Roma, 0 para o Manchester United, jogo aí até agora bem interessante, vamos então para o segundo tempo, desse segundo jogo do dia, e aí vem o time deles agora, finalmente a Roma começa a se soltar, e vem para o ataque, Florenzi, rolou na frente, Salah, é muito rápido, ele bateu, e aí o Donnarumma ficou com ela, mas é perigoso, muita velocidade aí, do Mohamed Salah, nessa jogada agora, e aí a Roma vai mexer, vai sair do Van Quir, vai para a entrada do David Classen, é a primeira mudança que acontece, aí na equipe da Roma, na equipe da casa, na equipe da capital italiana, no estádio olímpico até agora, jogo seguindo 10 minutos do segundo tempo, e vai ter mais mudança, vai saindo parede para a entrada do Kevin Struthman, a gente também vai mexer, estão vendo ali o jogador já se movimentando, vai sair o Marcial, o Rashford, o Sean Stagg, vai entrar o Malco, o Giluan Johansson, e o Renato Augusto, são as três mudanças aí do nosso time, para a continuação dessa partida, e a Roma também vai mudar de novo, vai saindo o Zeco, para a entrada do Diego Perotti, é a mudança também que faz a equipe italiana, aí nesse jogo, mais uma mudança, foi uma sequência de mudanças aí no jogo, e aí vem a Roma no ataque, De Rossi batendo no lateral, é o Charaui, e De Rossi de novo, parou, fez a jogada, tentou girar, gingou, tocou no meio, é o Charaui, vem levando, voltou mais do jogo, tentou escapar, Malcom brigou, ainda ficou com o Charaui, rolou para a batida do Strutman, e o Donnarumma, fazendo boa defesa, mandando para fora, um vez não, no replay, só quase que a gente ganhou a bola, e o Charaui conseguiu tocar para o Strutman, e aí ele finalizou rapidamente, mas aí estava esperto, o goleirão, Jean-Louis de Donnarumma, mandando para escanteio, pessoal, e aí a gente dá uma troca passas, a gente aperta a marcação, Florenzi fica com ela, a gente pula para o final do jogo, Florenzi escapou, a bola disputada ali, e aí ele levou a pancada por trás, ali do Wayne Rooney, jogo já perto do final, o juizão vai chamar o Wayne Rooney ali, jogadores do United, tentando conversar ali com o jogador da Roma, o juizão chamando ali, mandou o Wayne Rooney, e para lá está meio revoltado, o juizão, e aí expulsou, está expulso Wayne Rooney no final do jogo, o nosso capitão, acaba sendo expulso por uma entrada por trás, aí uma entrada pesada até, o juizão, acho que talvez, não se equivocou não, foi uma entrada realmente pesada, de agressão, o juizão até que acertou essa parada, expulso Wayne Rooney, e aí a gente ganha a bola com o Valencia, tentando aí no último ataque, mas aí o juizão, encerrou a parada, pessoal, final de jogo, empate em 0x0, e com isso a gente encerra a fase de grupos aí, da Liga dos Campeões, classificados em primeiro lugar, tranquilo, passamos bem por essa primeira etapa aí, do campeonato, e aí a gente volta no campeonato inglês, vocês veem aí que a gente está atrás, o Arsenal, com 30 pontos, estamos tentando perseguir o Chelsea, por isso que a gente poupou, porque a gente vai botar o nosso time principal aí, para jogar os próximos jogos, que vão ter vários jogos agora, pelo campeonato inglês, até porque a gente está fora, da EFL Campeão, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, não se esqueça também de se inscrever aí, no meu outro canal, o link está na descrição, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva também aqui no nosso canal, e seja você novo, antigo, não importa pessoal, vamos compartilhar, Muma, compartilhar os vídeos aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, 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 tchau,